E aí pessoal, estamos todos consternados, assistindo, impotentes, enquanto a maior riqueza natural, o maior patrimônio natural do Brasil arde em chamas e é devastado. Estou falando evidentemente da Amazônia, que corresponde à selva amazônica, que corresponde a mais da metade das selvas mundiais e que guarda em si mais da metade das espécies do mundo também, da biodiversidade. Então assim, uma riqueza incalculável e grande parte dela dentro do nosso território. Se a gente souber usar isso, realmente nem sabemos, nem conseguimos nem calcular a importância e o salto que o Brasil pode dar. Mas está pegando fogo. As queimadas estão 70% pior este ano do que estava no ano passado, uma aceleração da devastação chocante. O desmatamento da nossa Amazônia está 40% pior do que o ano passado já. Também nos últimos meses subiu de uma maneira assim acelerada, conforme o INPE revelou, os dados do INPE e do Instituto Nacional que mede isso. E segunda-feira agora, até aqui na cidade de São Paulo, a gente teve uma tarde aí, às 4 da tarde, estava noite já, as pessoas... O que está acontecendo é que tem realmente nuvens que chegaram, mas misturado essas nuvens, fumaça das queimadas na Amazônia, Centro-Oeste e em países vizinhos, Bolívia, Paraguai. Depois até fizeram análise da água e de fato tinha matéria orgânica, oriunda de queimadas, segundo a especialista, não de carros nem de fábricas, era de queimada mesmo. Está acontecendo diante dos nossos próprios olhos, a devastação está acontecendo, estamos queimando a nossa maior riqueza. Países vizinhos estão em uma situação gravíssima também, no Paraguai você está com um incêndio aí que já pega 21 mil hectares do Pantanal Paraguai, na Bolívia então, a Bolívia é dantesco mesmo, 500 mil hectares a queimada aí na Amazônia Boliviana, parece que o incêndio inclusive aconteceu, iniciou-se no Brasil, mas se alastrou. Ou seja, também não é um problema só brasileiro, portanto as causas não serão só brasileiras, há duas causas. Uma delas global, que atinge vários países, por isso atinge nossos vizinhos também, que é aquecimento global. Com a mudança do clima na terra provocada pelo efeito estufa, a gente está tendo um tempo mais seco, essa temporada do inverno mais seco do que costumava ser. E o tempo mais seco facilita as queimadas e a proliferação do fogo. E veja, o aquecimento global está diretamente ligado ao desmatamento também, é uma coisa que se retroalimenta, porque você, com o tempo mais seco, a floresta pega mais fogo, a gente destrói mais mata, essa destruição também joga mais gás carbônico para a atmosfera, piorando o efeito estufa, piorando a mudança climática, piorando o aquecimento global. Então, a Amazônia tem uma importância, inclusive, global, sem falar na brasileira, porque o clima no Brasil também é diretamente afetado por ela. Nosso regime de chuvas, a água que chove, inclusive no centro-oeste, na nossa zona de maior agricultura, então também está tudo diretamente ligado à Amazônia, se ela desaparecer, a gente pode, inclusive, perder muito da nossa capacidade de cultivo no país. Então, uma causa é global, a Amazônia importa, sim, para o resto do mundo, ela tem um valor global, não só brasileiro, mas global também, já vou falar um pouco mais disso. Mas outra causa é interna, é nacional, podemos apontar sem o menor problema, é, sim, o governo Bolsonaro. Um governo que, no seu primeiro ato, foi justamente colocar um ministro, Ricardo Salles, cujas ações, apesar do discursinho que ele usa, cujas ações basicamente têm consistido no desmonte completo de toda a estrutura de fiscalização e de proteção contra a destruição do meio ambiente, IBAMA, Instituto Chico Mendes, e que está abrindo a porteira para os interesses econômicos mais predatórios, imagináveis, fazerem o que quiserem, sem consequência alguma, pegarem agora, lucrarem agora e destruírem o nosso futuro. É isso que o ministro Salles vem fazendo, lembra qual foi o primeiro ato dele no governo? Lá no comecinho de janeiro ainda, primeira coisa, ele vem nas redes sociais denunciar uma transação do IBAMA que tinha alugado o carro, num valor que ele achava exorbitante, deixando entender que tinha corrupção ali no meio. O presidente, inclusive, chancelou aquilo, fazendo um terrorismo contra o Instituto, que o Ministério do Meio Ambiente devia estar trabalhando junto. Será que era o terrorismo? E ele não sabia nada, a presidente do IBAMA teve que vir dar uma aula para ele, porque não tinha nada de errado ali, aquele contrato, pelo contrário, tinha economizado 8% com relação ao que tinha sido previsto. Então, apenas numa intenção de destruir aquilo sobre o qual ele deveria zelar, ele ainda deixou, deu a entender, levou a população e a mentiras num sensacionalismo barato. E isso foi, sinceramente, o menor dos males dele. Ele está exonerando dezenas de superintendentes do IBAMA, pessoas do Instituto Chico Mendes, aplicou a mordaça em ambos, não podem falar com a imprensa. Então, Thais Vaz queria criar um núcleo, não sei como é que está esse plano, um núcleo para acabar com as multas do IBAMA, para anular multas. O IBAMA que vinha aplicando cerca de 16 mil multas por ano, esse ano já caiu, só que dessas multas todas, só 5% eram pagas. Então, é uma pequena fração ali, mas que para o ministro parece que é grande demais ainda. Ele quer diminuir isso ainda mais. Veja, a população está acompanhando isso. A gente teve no dia 10 de agosto o dia do fogo. No sul do Pará, fazendeiros do sul do Pará fizeram uma ação orquestrada, uma ação política orquestrada de queimadas no sul do Pará, para destruir a natureza e qual o intuito deles? Mostrar ao governo que eles estão trabalhando. Eles entenderam a mensagem, quem quer desmatar neste país para plantar, para botar gado, para colher madeira, seja o que for, quem quer desmatar entendeu já o recado e está respondendo ao que o presidente, ao que o governo tem indicado. O que o governo está fazendo contra o desmatamento, contra a queimada? Nada. Está destruindo a estrutura que poderia diminuir isso. Veja, o governo da Bolívia já contratou o maior avião tanque do mundo para vir fazer alguma coisa. A situação é calamitosa. Fazer alguma coisa. O que o governo brasileiro, frente a alta das queimadas, fez? Negou os dados. Turvou a discussão. Jogou lama na água da discussão para ficar menos clara. O presidente Bolsonaro chegou a acusar o presidente do INPE, Ricardo Galvão, de estar a serviço de ONGs. Ele mentiu. Ele mentiu. Não tinha nada disso. Ele mentiu para negar algo que deveria interessar a todos nós, que é combater uma coisa terrível, o desmatamento. Depois, já exoneraram o presidente, eles estão querendo deixar tudo realmente... Que humilhou o Ricardo Salles, inclusive o ministro Salles, inclusive, num debate ali, mostrando que o ministro apenas repete um discurso para não ter que dar uma alternativa. Foi feita alguma... Digamos que o governo fosse sério, assim, nessa crítica ao INPE, né? Estaria trazendo algum argumento técnico, algum dado. Não tinha nada. Nada. Ele quer apenas ganhar tempo, turvar as águas para não existirem dados e, nisso, aumentar a taxa do desmatamento. É isso que a gente vê e que está acontecendo, né? E não é só nós que vemos isso, não. O mundo está olhando e está ficando preocupado. Porque, como eu disse, a Amazônia tem um papel, inclusive, no clima global, tem um papel que importa para o resto do mundo. Na situação das chuvas, no clima, no oxigênio, tudo da Amazônia importa para o mundo. A Amazônia presta serviços para o mundo. E muitas pessoas podem objetar, então, com alguma razão, pô... Mas, então, quer dizer, a Amazônia importa para o mundo. Mas o ônus é nosso? A gente tem que ficar preservando enquanto o resto do mundo vive às custas disso? Que tal essa solução aqui? Imagine que a gente cobrasse dos outros países para a gente preservar a mata. A gente deixa de desmatar. A gente poderia estar desmatando e vendendo madeira e botando gado no lugar. A gente deixa de desmatar e vocês, outros países, países ricos, nos pagam dinheiro. É uma boa ideia isso, né? E é justamente isso que acontecia. Isso é o fundo Amazônia. Uma grande vitória do Brasil, criada em 2008, em que ainda não muito grande, porque era Noruega e Alemanha, mas já com repasses relevantes para o fundo Amazônia, de centenas de milhões de dólares, faziam repasses para nós desde que o Brasil não desmate, não destrua a sua natureza. O que o Bolsonaro fez com isso? Esse jeito da gente partilhar o ONU. A Amazônia não é boa para todos, então vamos partilhar um pouco. Vocês paguem também, gente. O que o Bolsonaro fez com isso? Jogou no lixo. Ficou numa troca de ofensas com o governo da Alemanha e da Noruega. Não mostrou resultado nenhum. Pelo contrário, pioraram os resultados. Noruega e Alemanha já bloquearam os repasses de R$290 milhões. O governo acaba de jogar no lixo R$290 milhões que poderiam estar sendo usados para combater as queimadas e o desmatamento. Jogou no lixo. O governo parece querer o desmatamento. Ele quer dar vazão a esses interesses que estão destruindo a nossa floresta. Ele não está nem aí. Outra possível fonte de controle. Pô, a gente acabou de ter uma vitória que eu elogiei. Eu elogiei o governo. Não veio me falar aqui que eu estou contra. Acordo União Europeia e Mercosul. Excelente. E esse acordo incluía cláusulas ambientais. Se a gente não estiver fazendo boas práticas ambientais, estiver desmatando a Amazônia, a gente perde acesso ao mercado europeu. Então, é uma pressão, digamos, das mais capitalistas imagináveis aqui para a gente. Não é coisa de socialista, de não sei o quê. A gente vai perder isso. A gente está colocando em risco só porque o governo está tão maluco, tão fissurado na ideia de deixar desmatar. A gente está colocando em risco esse acordo, que pode não ser ratificado. Perder, até agora, a maior conquista que o governo teve no plano internacional. É isso que está em jogo. Os países da Europa estão se unindo. O Macron aí chamou uma reunião do G7, países ricos do mundo aí, se unindo para ver a situação na Amazônia é grave. Isso interessa, sim, ao mundo inteiro. Mas acima do mundo inteiro. Deveria e interessa a qualquer cidadão brasileiro, acima de tudo. Porque a maior parte da Amazônia é nossa. É o nosso futuro que está sendo jogado na fogueira por um governo que não está nem aí que mente, que nega dados, que tira a estrutura, que joga dinheiro no lixo, que poderia estar usando para combater isso. De novo, isso não é crítica de ambientalistas fanáticos que querem transformar num museu, não. Você tem oito ex-ministros do meio ambiente, de vários governos. Você tem ruralistas falando. Os ruralistas estão preocupados, gente. O agronegócio não é maluquice de hippie. O agronegócio... Blairo Maggi, ex-ministro da Agricultura, ruralista, já disse, olha, o Brasil vai perder o mercado global de agricultura por causa disso. É séria a questão. O governo precisa mudar isso. Mesmo você que tiver votado e que foi um apoiador até do governo, pode reconhecer o que diz, olha, independente de ser direita ou esquerda, a preservação do nosso patrimônio ambiental, assim, é um ponto, é um consenso. Não dá para ficar sem isso. Jogar isso no lixo para que grileiros lucrem mais agora é uma maluquice e é o que está sendo feito. Veja, há questões muito relevantes da gente discutir sobre o meio ambiente. Como é que a gente consegue esse desenvolvimento sustentável? Como é que o Brasil pode enriquecer, se desenvolver, sem repetir a devastação ambiental que ocorreu na Europa, que ocorreu na China, e a China já está tentando mudar isso também, a Europa está se reflorestando, a China está correndo atrás do prejuízo da poluição que ela causou, optando pela energia solar. Como é que a gente pode se desenvolver sem devastar o meio ambiente? Sendo que agora, mais do que nunca, a coisa é dramática, porque a gente está sentindo na pele os danos da pior ambiental global e nacional. E a Amazônia faz parte disso. Como é que a gente usa isso de uma forma sustentável para se desenvolver com biotecnologia, com práticas que não entreguem para a próxima geração uma situação pior do que a gente herdou? Existem amplas discussões aí e um pensamento um pouco mais para o mercado, que era produzir tudo essencial aí. Como é que isso não é feito? A forma que não se faz essa discussão é você destruir as estruturas de preservação e dar livre curso para devastação. É você promover dias do fogo, como foi feito. Isso é o que não dá. Porque isso aí não vai se chegar no equilíbrio, no desenvolvimento sustentável aí. Isso aí é o interesse da predação. Aqui o governo está a serviço. A melhor parte do agronegócio nacional é altamente desenvolvido tecnologicamente, é parceiro da causa ambiental. Agora o governo está a serviço da outra parte, a parte retrógrada. A parte que não está nem aí, que quer pegar para si, que quer lucrar agora e dane-se o resto da população e dane-se o futuro do Brasil. É óbvio, sempre vai ter um discursinho. Ninguém nunca diz, não, eu quero mesmo, quero botar fogo na Amazônia para os grileiros ali tomarem tudo. Ninguém nunca vai dizer isso. Mas é o que as ações mostram. Sempre existe um discursinho para mascarar. Mas a população já entendeu o recado, é o dia do fogo. É o aumento de 70% nas queimadas, de 40% no desmatamento. Esse é o recado. Veja, e é mentira também dizer, é óbvio que nunca foi bem resolvida essa questão. A questão do desmatamento sempre é um problema. Não estava resolvida antes. Mas é uma mentira dizer que tão tanto faz como tanto fez, já que não resolvia mesmo, então que se dane. Porque, de fato, o desmatamento diminuiu no Brasil. Graças, em grande parte, aos esforços da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, conseguiu botar um freio no desmatamento. Ele caiu muito, porque nos anos 90, antes de tudo, eram níveis maiores até do que os atuais. A gente está jogando todo esse trabalho, que foi importante. Primeiro, vamos parar de destruir. Uma vez que parou de destruir, uma vez que você tem segurança nisso, agora sim. Vamos pensar como é que a gente usa isso da forma mais inteligente possível, pensando no nosso interesse de longo prazo? Aí sim. O que está sendo feito? Estão jogando a gente de volta no tempo da devastação, que corria solta sem controle nenhum. Qual a preocupação do ministro? Contra as multas. Essa é a preocupação dele. Multar o grileiro. Não tem jeito assim. O Brasil precisa de uma mudança, uma reversão de 180 graus em como a gente trata o meio ambiente. Não é a esquerda radical falando, é todo mundo que é minimamente sensato dentro do Brasil e no resto do mundo. Todo mundo que é um Brasil que se desenvolva está dizendo isso e está vendo isso com clareza. Para essa reversão existe um primeiro passo inevitável. A demissão do ministro Ricardo Salles e a troca dele por alguém melhor. Ricardo Salles, que já chegou condenado por improbidade administrativa de quando foi secretário do meio ambiente aqui em São Paulo. Estado de São Paulo. Alguém que nas suas declarações estapafúrdias fez guerra contra a própria estrutura pela qual ele deveria zelar, defender e melhorar. Que esvaziou institutos centrais, que aplicou a mordaça para que não falem com a imprensa. Que turva as águas sobre dados, que fica num discursinho demagógico, que não apresenta alternativa. Cadê a solução? Hoje estava falando no rádio, qual é o problema da Amazônia? Ah, que lá tem o costume, as pessoas tem o costume de botar fogo nas coisas. Tem que... Cara, cadê as soluções? E não tem nenhuma. Ele é parte do problema, não da solução. Precisa sair. A Amazônia é nosso maior patrimônio ambiental. Ela está sendo devastada e diversos cientistas advertem que existe um ponto sem retorno. Se ela for devastada, além de uma certa porcentagem, ela perde a capacidade de se renovar, ela perde a capacidade de retomar o território que foi perdido. A gente corre o risco de estar chegando perto desse ponto sem retorno. A gente está jogando o futuro do Brasil literalmente no fogo. E isso precisa parar. Eu não sei se o Congresso... Parece que o Congresso não está mobilizado para isso. Porque parte do Congresso quer isso. É a sociedade civil que vai precisar se organizar. A sociedade civil vai precisar mostrar, está começando a fazer isso, mostrar para o governo que isso é intolerável. E que o primeiro passo é esse ministro do meio ambiente, que é o pior ministro do meio ambiente da nossa história, que é o ministro que nos deu a situação atual bizarra, na qual a ministra da agricultura é uma defensora mais leal e mais consistente do meio ambiente do que o próprio ministro do meio ambiente. Ele precisa cair e alguém melhor precisa chegar no lugar e a pressão vai ter que vir da população e das ruas. E é isso aí. Conto com todos nós, todos vocês. Se inscrevam aqui no canal também para continuar a discussão e que ela não pare por aqui. É o nosso futuro que está em jogo, que está sendo jogado nas chamas. E é o nosso futuro que está em jogo, 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 que